Puta, contrata-se, puta. E aí, gata, como é seu nome? Valesca. Valesca, hum... Valesca tem quantos anos? 21. E Valesca tem quanto tempo já de cabaré? 4 anos. Me garante nem tudo. Se garante mesmo. Pode entrar, Valesca. Como é o nome? Glorinha do Pio 12. Glorinha, vira um pouquinho aí. A Glorinha tem quantos anos? 24. A Glorinha tem experiência? Lógico. Glorinha do Pio 12. Ok. Pode entrar, viu, Glorinha? Ô, minha filha. Seja bem-vinda. Pra que essa fila? Ah, vovó, não é da conta da senhora, não. É pra receber laranja. Ah, pra receber laranja, vou ficar por aqui mesmo. Como é esse nome? Estrelinha sedutora. Ah, estrelinha, estrelinha. Quantos anos? 21 anos. 21 aninhos só. Se garante? Com certeza. Dá uma rodadinha, estrelinha. Pode entrar, viu? Vovó? Ô, meu filho. E a senhora, nessa idade ainda trepa? Meu filho, trepa. Eu não trepo, não. Mas você me deu chupo. Eu não treco. Não treco. Eu não treco.